Vem comigo aqui, dá uma enviada aí, né produção? Deixa eu ler a mensagem do nosso telespectador pra alma do apresentador aqui, que fica mais em paz. É, é porque senão não aguenta tocar não, né? 991 11 14 43, mande sua mensagem inaugurando a semana e vamos que vamos, ó! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu sobrinho Victor. Hoje é aniversário dele. Sou Lúcio Monteiro, do Santa Rita. Deus abençoe você e sua equipe. Nota, Deus abençoe! Parabéns pra ele, o Victor! Ô Victor, não vou poder ir no churrasco, viu? Eu tô com compromisso hoje, segunda-feira. O próximo aniversário dele, nós vamos lá. Próxima! Olá, Nico! Sou o Thiago de Teó. Estamos ligados no Balão Geral. Eu e meus filhos Ryan e Julia. Ryan e Julia. Estão abraçados lá em Tio Tio Tio. Valeu, Thiago! Próxima! Oi, Nico! Aqui é o Maurício Daltinópolis. Fala, Maurício! Manda um feliz aniversário pra minha princesa, que fez aniversário quarta. O nome dela é Annalice. Ah, Annalice lá! E é a princesa mesmo. E bonita ela, hein? Tá com óculos ali de intelectual. Um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Valeu, Maurício! Um abraço na turma do Tinopão aí! Próxima! Boa tarde, Nico Alexandre do Baix Santa Rita. Fala, Alexandre! Manda um abraço pra minha esposa, Ana Carolina, minha sogra Simone e meu sogro Maurício. Esse aí, esse aí deve ter almoçado ontem lá, né? Hein? Almoçou, almoçou. O sogrão gastou aquele dinheirinho pra comprar o frango original. Eu sei! Abraço pra você e toda a equipe! Você é nota! Obrigado, Alexandre! Tamo junto! Próxima! Olá, amigos do BG! Olha o Fabrício aí de volta. Um abraço pra Nanu, que vai Vila Nova. Uma semana abençoada a todos. Um abraço pro Jairão. Ele ficou o brother do Jairão, rapaz. Porque o Jairão falou que ele é dono daquela braquiara toda ali, ó. Aí, Fabrício, o Jairão tá retribuindo um abraço e perguntou que dia que você vai matar o garrote. É, passar lá no rolete, hein? Um porquinho também serve. Se você não conseguir isso, Maurício, vai lá no supermercado, compra um torcinho de barriga. É, faz ele pra nós lá. Pode ser com taioba e angu, pode ser assado. Se você não conseguir, compra picanha aí, deve ser mais barato. É, uai. Um abraço pra o Jairão. Valeu, amigos. Fabrício Vieira. Próxima. Boa tarde, balanço. Geral, olha lá, Lamone. Tanto de ó. Olha lá. Fala como é que é aquele balanço lá. Balançou. Ô, Lamone, faltou um. Faltou um ó. Vai. Balançou. Passou, Lamone. Passou, Lamone. Passou quatro. Aí. Deus abençoe vocês. Sou a Márcia Gonçalves. Excelente jornalismo. Nico, amamos você. Ah. Eu, meu coração... É isso que eu quero ouvir. Eu começo o jornal falando dessas tragédias. O diretor pelo corredor, com a cara fechada. Só tem coisa ruim hoje. Eu quero ouvir isso aqui, diretor. Olha lá, o povo falou que me ama. Hã? Quem é que me ama? É a Marcinha? E todo mundo que tá ali? Me ama? Todo mundo que tá ali? Aí, ó. Pronto. Você anota dez mil. Dez milhões? É dez milhões, Jairão? Ah. Ah, eu não... Quando tem stand zero, não sei não. Nunca vi stand. Já pensou, rapaz, com esse dinheiro na conta? Hã? Rapaz, você não ia ficar perto de mim, não. Mande um abraço, por favor, pras minhas amigas que residem em Galilei. Elas aí. Débora e Deise. Beijo, Marcinha. Marcinha é o nome da minha irmã, Manova, hein? Boa tarde, Nico. Manda um alô pro pessoal do Alto do Cemitério, aqui em Tchó-Tchó. Seu programa é o melhor. É nota? Esses são meus filhos. Esses são meus filhos. Ei, tô? Não. Esses são. Aí tá. Meu filho Heitor e meu sobrinho Enzo Gabriel. A maioria dos Enzos chama Enzo Gabriel, não é? É, ué? Enzo é Enzo Gabriel. É igual José Maria. Sempre é um nome composto, né? Que Deus abençoe você e sua equipe. É nome composto que fala, Filipe? Hã? Tô perguntando, Filipe Lamonier. Você não sabe esse negócio, não. Ô, Paulo Henrique. Vamos mandar um balanço pra turma do Alto do Cemitério. O Antônio falou que vai me levar lá. Mas eu tô sem tempo de entrar. Eu falo, Antônio, não tô entendendo mais nada. Balança! Eu tô numa correria indizível. Próxima! Oi, Boatá! Aí sim, hein? Aí é jogador caro, hein? Que a base vem forte, hein, Lamonier. Olha só! Isso é base do Corinthians, não é não? Parece que tá, que tá com um pulseiro de ouro ali, ó. Ele lá. Ele não olha pra foto também, não, né? Esse é caro. Esse cabelo é gel, Jairão? Tem gel, não tem? Que laque, rapaz. Não existe laque mais, não existe isso, Jairão. Laque? Tem laque? Então é laque. O Lamonier falou. Oi, Boatá! É a Graziele do Vila Isa. Manda um abraço pro meu filho André e pro meu esposo Edivaldo. Nico, a minha mãe é sua fã. Sério? Olha lá, é Celeste do Tomalina. Alô, dona Celeste. Um beijo. Nós vamos encontrar em breve. Se não for no Tomalina, vai ser lá no Vila Isa. Na casa do André e da Graziele. Pra gente dar um abraço nesse neném bonito aí, ó. Não. O nome do marido dela é Edivaldo. Na casa do Edivaldo e da Graziele. O neném que chama André. E ele é bonito, hein? Tem mais uma, Jairão? Daqui a pouquinho tem mais. Tá sim de mensagem. Você não mandou a sua até hoje? Ah, que isso? 991 11 14 43. Eles me perguntam na rua. O que é que eu ganho? Só um abraço. É, ué.